A bola começa oficialmente a rolar em 2015 nos canais Sport Interativo, Ceará e Itapipoca. Vem lá o passe na frente, deu certo, Eusébio empurrou na área pro Magno Alves, driblou o goleiro, ajeitou pro pé direito, rolou pra pique na área, a bola passou. Torre o Assisinho pra não deixar sair, João Marcos empurrou na frente, que tapa, que toque de letra do Magno Alves pro Ricardinho, a defesa em dois tempos do Alexandre, chute na verdade foi do Eusébio, você viu a categoria do Magnata? Recuperação, Ricardinho passe na frente, o Magno Alves ajeita, o Ricardinho devolve, tem o Assisinho aberto lá na direita. Vem o Magnata, bola levantada, passou o Assisinho, dominou, limpou, rolou pra trás, vem o chute! Passa a direita, batida do Ricardinho. De segunda a sexta, às quatro da tarde, horário de Brasília, ó o cruzamento, Magno Alves! E o goleiro Alexandre, goleiro de Itapipoca, tá reclamando que o Magno Alves usou a mão. Quis tentar enganar o árbitro. Cobrança autorizada, Ricardinho levantou, olha o Charles! Alexandre, pontinha de dedos pra mandar pra escanteio! Como manda o figurino, cabeceio do Charles, ó, vive pra baixo. Vamos que vamos, juizão! Bola rolando, segundo tempo, saída do Itapipoca do PV. Volta o Ceará! Bola no alto, vai chegar no fundo, campo acabando, cruzamento, passou, gol! Mas 2015 vai ser diferente! Cruzamento do Eloy, acreditou na jogada, falha do Renan e o Assis, indo empolgando pra rede! O primeiro gol do Vozão em 2015, um para o Ceará, zero para o Itapipoca! Fernando Campo! Tem cobrança direta, colocou ali, quatro na barreira o goleiro do Itapipoca, olha o segundo do Ceará e Ricardinho! GOOOOOOOL! Mício de segundo tempo, perfeito pro Ceará! 2 a 0 pra cima do Itapipoca, dona! Pra começar o ano com o pé direito, literalmente, um gol de jogador diferente, um gol de jogador talentoso, um gol de jogador muito importante para a temporada. Pronto, é, então tem que fazer um terceiro aí, ó o cruzamento e mendor, o Assisinho, GOOOOOOOL! Do Ceará! Agora a porteira abriu de vez pro Assisinho, aproveita aí, Assisinho, segundo tempo do jogo! O cruzamento veio da direita, e o detalhe é que antes de finalizar, antes de empurrar pra rede, o Assisinho é um tranco, mas mesmo assim consegue marcar! Escanteio cobrado, tirou Luiz Ricardo, olha a bola sobrando, Gaúcho, ela vai por cima! Por cima o chute do Gaúcho! Tirou da Silva, deu rebote! Magno Alves se apresentando outra vez, lá vem o Vozão, olha que bola, na frente, pintou o quarto! No chute do Aleph! Defesa do Alexandre, depois o da Silva jogando pra escanteio, olha o Aleph aí, olha o garoto aí, dona! Vai terminar o jogo do PVE! Nem precisou chegar aos 47, né? Tá certinho o seu Cleuton Lima! Fim de papo, o Ceará! Cumpre a sua primeira missão no ano, estreia com o pé direito do campeonato cearense, dois gols do Assisinho, um do Ricardinho... ... ... E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL